Na apresentação de William Thomas, o novo diretor executivo de futebol do Internacional, ele conseguiu dar algumas informações sobre alguns encaminhamentos de negociação. Além disso, vamos falar sobre os relacionados para a partida com o Fluminense e falar também sobre negociações. Porque o atacante Diego Costa, que estava no Atlético Mineiro e já jogou em Atlético de Madrid e também Chelsea, foi oferecido para o Internacional. E a direção já deu a sua resposta. E também vamos falar exatamente sobre Vinícius Tobias, que deve ter uma compra antecipada junto ao Real Madrid. Essas e muitas outras informações tu confere aqui no vídeo de hoje. Só antes, roda a vinheta! Boa tarde, colorados! Então vamos atualizar aqui junto as informações no Internacional. Só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei porque ajuda muito aqui esse vídeo a chegar cada vez mais pessoas. Não esquece também de se inscrever nesse canal que é muito importante para a gente tentar bater uma meta aí de 16 mil colorados até o final desse mês. Então já aproveita e se inscreve aqui nesse canal se tu ainda não é inscrito. E lembrando, se tu quer ter mais informações do Inter sempre de forma exclusiva e de forma antecipada, não esquece de te tornar membro aqui desse canal que é muito importante por apenas R$ 4,99, tu entra dentro do grupo de WhatsApp, onde tu recebe várias informações sobre treinos do Inter, quem é que tá treinando bem, quem é que tá treinando mal, vídeos dos treinos do Interacional, entre outras muitas coisas. Então aproveita e te tornar membro agora no canal que tá aparecendo aqui embaixo, no botãozinho que tá aparecendo aí embaixo, tá bom? E também no segundo link na descrição tem o ativo Ultra Melhor Estimulante do Mercado para tu quer até uma melhora na performance entre quatro paredes. Um comprimido ativo dura mais de quatro dias e é para o aumento de todas as idades. Clica no segundo link, lembrando que tem uma entrega totalmente sigilosa. Vamos então abrir com as informações do Internacional, o nosso colorado que hoje postou a lista de relacionados com algumas novidades, como o Wanderson que deve fazer a sua estreia no Internacional, o Zagueiro Vitão também foi relacionado pela primeira vez, até porque a primeira vez que ele tinha sido relacionado, ele foi cortado em virtude do falecimento do tio dele. Mas agora é oficial, o Vitão e o Wanderson devem estrear no Internacional, ou pelo menos ganhar alguma minutagem. Além disso, o principal desfalque desse momento é o Tyson. Tyson segue com o Edema na coxa e por isso ele está fora do jogo com o Fluminense. No jogo de terça-feira contra o Independiente Medeirinha, a gente deve ter dois jogadores que voltam, como o Pedro Henrique que possa fazer a sua estreia e também o Tyson que volta com o Edema na coxa. O Moisés também é uma possibilidade de volta nesse momento e aí só vai faltar o Alan Patrick e aí basicamente o Inter vai ter todos os jogadores à disposição. Além disso, eu quero falar também sobre a coletiva que aconteceu hoje. Hoje teve a apresentação sobre o novo diretor executivo do futebol do Internacional, o Irian Thomas, onde ele deu algumas informações muito interessantes. Eu quero pegar duas pra vocês. A primeira sobre o Vitão. Ele diz que não depende do Inter se o Vitão vai ficar até juro no Internacional ou se ele vai ficar até dezembro. Depende exatamente do conflito que ainda está acontecendo entre a Ucrânia e a Rússia. Se esse conflito persistir e o futebol ucrâniano não retornar, o Vitão vai ficar no Inter até dezembro. Se esse conflito cessar, parar, acabar e o futebol da Ucrânia voltar, aí o Vitão vai voltar para o Shakhtar Donetsk. Essas são algumas informações muito interessantes. Além disso, eu quero falar também sobre o Thiago Galeardo, porque o novo diretor executivo do Inter, o Irian Thomas, ele também deu informações sobre o Thiago Galeardo. Primeiramente, ele disse que até o momento o Shakhtar ainda não falou com o Inter se vai renovar ou não. Então o Inter ainda não sabe, mas sabe que informações vindas lá da Espanha, o Celta não irá adquirir o Thiago Galeardo. E ele disse que mesmo que o Galeardo volte de forma antecipada, ele só vai poder jogar a partir da abertura da janela de transferências, ou seja, a partir do dia 14 de julho. Então, a tendência de momento, e confirmado até por ele, é que nesse momento o Galeardo deve retornar para o Internacional e aí deve ficar a cargo de Mano Menezes decidir se o Galeardo merece uma chance ou se ele deve ser reemprestado, ou liberado, ou trocado para algum outro atleta. A tendência de momento é que nem a que eu te passei no vídeo anterior, do dia de ontem, que o Galeardo deve retornar para o Inter e deve ser um dos jogadores utilizados por Mano Menezes. Agora eu quero passar para novas informações junto ao nosso Colorado. Eu quero falar primeiramente sobre Vinícius Tobias. O lateral é direito vendido ainda em 2021 para o Internacional por 8 milhões de euros. O Inter que ganhou mais 4 milhões de euros com bônus do futebol ucraniano. Ou seja, ao todo, o Inter conseguiu 12 milhões de euros com a venda do lateral direito Vinícius Tobias. Porém, ele foi agora emprestado para o Real Madrid. E o Real Madrid já viu que ele tem muita qualidade e o Real Madrid vai comprar agora de forma antecipada já o Vinícius Tobias. E por quanto que eles vão comprar? Cerca de 10 milhões de euros de forma à vista e mais 10 milhões de euros de bônus. Caso ele cumpra algumas metas definidas entre o Real Madrid e também o Shakhtar Donetsk. Onde é que o Inter entra nesse meio? O Inter ainda tem cerca de 20% do Vinícius Tobias. Porque os 12 milhões de euros que o Inter vendeu foi por apenas 80% dos direitos econômicos. 75% o jogador e o empresário também tinha uma porcentagem. E o Inter ainda ficou com 20%. Ou seja, ao todo nessa negociação, se ele cumprir todas as metas e mais o valor à vista, o Inter vai ter cerca de 4 milhões de euros. Que dá hoje, na casa com 1 euro a 6 reais, cerca de 24 milhões de reais. Ao todo, o Vinícius Tobias cedeu para o Inter 16 milhões de euros. Uma das vendas, se a gente for contar o todo, uma das vendas mais caras também da história do Internacional. Um lateral direito que nunca tem tão valorizado. Apesar do Vinícius Tobias não ter conseguido jogar no Internacional, foi um dos valores que conseguiu render bastante para o Colorado. Além disso, agora eu quero falar sobre mais algumas informações. Por quê? Porque eu quero falar aqui sobre negociações, uma informação importantíssima que saiu ontem sobre Diego Costa. Isso mesmo. O Diego Costa é um atacante, aquele mesmo ex-Atlético de Madrid, ex-Chelsea, e que na temporada passada atuou pelo Atlético Mineiro. E nesse momento, ele é um jogador que foi oferecido para o Internacional. O Inter está na busca de atacantes. O empresário do Diego Costa ofereceu ele para o Internacional. A direção analisou a possibilidade, viu que seria sim um investimento bem interessante nesse momento, porém acabaram não gostando da possibilidade. Por dois motivos, tá? Dois motivos que, de acordo com a direção, foram usados para não vinda do Diego Costa. O primeiro é o alto custo do jogador. Ele já é um jogador velho, né, mais velho, tem essas possibilidades de lesão, os edemas na coxa. Então, é um jogador que sempre vai ser propício a lesões, assim como foi o Guerreiro quando chegou aqui. E o segundo motivo, a falta de ambição no futebol. No Atlético Mineiro, ele já deixou muito claro que ele não queria mais outro futebol brasileiro. No Atlético Mineiro, que ganhou tudo. Imagina no Internacional, onde vai ser um ambiente bem hostil para ele, com uma torcida que já não vem querendo ganhar títulos, uma pressão muito grande. E lá no Atlético Mineiro era completamente diferente e, mesmo assim, ele ainda queria ser do Atlético Mineiro. Então, visto isso, visto algum desses fatores, a tendência de momento é que o Diego Costa não venha para o Internacional. Apesar que ele foi oferecido, o empresário falou aqui, ó, esses são os valores, caso queira trazer o Diego Costa e o Inter teria a possibilidade, já que é um jogador que está livre no mercado e, como a janela está fechada, ele poderia vir e jogar, já que ele está livre no mercado e ele não conta como jogador com o clube. Então, deixa aqui nos comentários se tu contrataria ou não o Diego Costa, tá bom? Eu, se fosse o Internacional, acho que não investiria na possibilidade, tentaria ou o Leandro Damião, que é um cara que já é identificado com o Internacional, ou tentaria alguma outra possibilidade mais interessante, tá bom? Então, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado. Deixa aí o teu gostei, espero ter gostado do vídeo. Não esquece também de se inscrever nesse canal, que é muito importante, ativar aqui o sininho de notificações, tá bom? Eu vou fangue esse vídeo por aqui, espero ter gostado. Um grande abraço para todos vocês. Não esquece de ir aqui no segundo link da descrição, conferir o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, um comprimido do Ativo, dura mais de 4 dias, reparamente todas as idades. Um grande abraço, valeu, falou e foi!